Mais um brasileiro votando aqui. Qual o valor anual da corrupção no Brasil? Quanto nos roubam todo ano por corrupção? Valeu, seu Wilson. É mesmo, seu Wilson? Seu Wilson deu um voto de... Flamendista, meio milhão. Meio milhão. Meio milhão. Meio milhão de reais. Foi o voto do seu Wilson. Qual o valor anual da corrupção no Brasil? Brasileiro, apresente aqui o seu voto. Qual o valor anual da corrupção no Brasil? Brasileiro, apresente aqui o seu voto para a Rede Brasil Cidadão. Qual o valor anual da corrupção no Brasil? Mais um voto. Aqui está o corruptômetro. Por favor, brasileiro, brasileira, apresente aqui o seu voto. Quanto você acha que nos roubam todo ano por corrupção? Qual é o valor anual da corrupção no Brasil? Não tem... Não tem... Também não tem hospital. Mais um voto aqui de uma brasileira no valor de... Um trilhão, dona Nelly. Um bilhão? Um trilhão. Um trilhão de reais. Foi o voto da brasileira como valor anual da corrupção no Brasil. Para você, brasileiro e brasileira, diga aqui, qual o valor anual da corrupção no Brasil? Marciano, vira para lá, vira para lá, vira para lá, vira para lá, para lá, tem que ficar virado para lá. Qual o valor anual da corrupção no Brasil? Por favor, apresente aqui o seu voto.